Eu sempre mando, eu vou ser convidados, estou me aproximando aqui da missa, onde todo dia de hoje terá celebrado a missa, a penina, aqui como vocês podem ver a capela, Cristo, medidade de nós, Cristo, medidade de nós, Cristo, medidade de nós, Senhor, me acolher Nos que consiga o teu amor Vem de verdade, vem de nós Senhor, vem de verdade, vem de nós Senhor, vem de verdade, vem de nós Nosso canal do YouTube, sejam convidados a fazer a cobertura da celebração Senhor, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Cristo, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Deus, que é nosso Pai Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém